Música O quinto desafio de robôs reuniu 79 equipes e 41 delegações de diferentes escolas. O evento é realizado pela Rede Marista com apoio da Secretaria Municipal de Educação e conta com a participação de alunos do ensino médio e fundamental. A robótica educacional tem o objetivo de transcender os muros das escolas. E este evento, o quinto desafio de robôs, fala muito da condição, da contextualização com o tema mobilidade urbana. E isso para nós, assim, o ato de sensibilizar o estudante através do objeto de aprendizagem que é o robô, faz com que se tornem as aulas muito mais dinâmicas, um evento muito mais interativo, muito mais cooperativo. E a gente, sem sombra de dúvidas, a gente fala que este estudante sai daqui mais preparado para a vida. Uma das participantes do quinto desafio de robôs foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila-Lobos, que uniu teoria e prática e se destacou nas competições de robótica. Neste ano, eles vão participar da RoboCup Júnior, na Holanda. É interessante a gente pensar que cada evento desse de robótica educacional, ele tem uma temática. Então é importante a gente pensar na tecnologia hoje em dia para resolver os problemas do cidadão comum. Para o quinto desafio de robôs, os alunos da Escola Heitor Vila-Lobos desenvolveram um projeto para solucionar um problema que está no bairro que eles vivem. Em 2014, vão tirar as carroças, que é uma lei que tem. A gente tem uma pesquisa aqui, que é o Caimbo Vida em Energia Solar, que daí é para a alternativa ao uso de carroças. Porque como as carroças sujam muito, trancam muito o trânsito, daí a gente botou isso, porque é para até os carroceiros poderem usar também, não perder o trabalho deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho